Vai divulgar e assinha Hoje eu acordei mais 100% inspirado Agora eu vou lembrar dos que tão do outro lado Essa é uma homenagem que eu mando de coração E aqueles que se foi eu não posso esquecer não vai Na letra desse rap eu sei que Détinho tá no céu Porque aqui na terra o meu primo foi fiel O Détinho e o João sempre falavam de mim E na letra desse rap eu vou cantar na humildade Esse são os finados que eu lembro de verdade Tem o mano Jó e também o mano Bill O Dinho tá lá no céu, o Bob não tá sozinho O parceiro Naísso, o Alan irmãozinho O PV tá no céu e o Dudu não tá sozinho Ó, cê liga aí galera, eu vou me apresentar Tá ligado é o Menhal, divulgando sem parar Hoje eu acordei 100% inspirado Agora eu vou lembrar mais dos que tão do outro lado Essa é uma homenagem que eu mando de coração E aqueles que se foi eu não posso esquecer não Na letra tá ligado, sei que Détinho tá no céu Porque aqui na terra o meu primo foi fiel O Détinho e o João sempre falavam de mim E na letra desse rap eu vou cantar na humildade Esse são os finados que eu lembro de verdade Tem o mano Jó e também o mano Bill O Dinho tá lá no céu, vai, o Chega do Bobinho O parceiro Naísso, o Alan irmãozinho O PV tá no céu e o Dudu não tá sozinho Ó, cê liga aí galera que eu vou me apresentar Eu sou o Menhal, o MC Tá ligado é nóis que tá Deixa um salve, Padre L Que agita sem parar Divulga aí, é nóis que tá É nóis que tá ligado, é nóis que tá ligado